Tá bem pesadinha essa caixa, tô fazendo uma musculação aqui. E aí mundo, como vocês estão? Espero que seja todo mundo bem. O vídeo de hoje é um unboxing de livros que eu comprei num sebo online chamado Sebo do Messias. Eu já comprei nesse sebo uma vez ano passado, vou deixar o unboxing aqui nos cards pra quem quiser assistir. E aí dando uma fuçadinha no site semana passada, eu achei alguns livros com um preço bem interessante, então decidi comprar novamente nesse site. No site você procura o livro que você quer e vai aparecer lá as opções. E aí vai ter a foto do livro e também a descrição de como ele tá, se ele tá em bom estado, bem conservado, se as páginas estão amareladas, se a capa tá amassada. E a minha experiência de compra no passado não tinha sido tão boa, um livro veio com uma parte da capa um pouco rasgadinha e não tava informando isso no site. E um outro livro também que no site tava falando que era capa dura, na verdade ele era uma edição econômica. Mas eu realizei a troca e foi bem tranquila, eles reembolsaram o valor. E aí agora eu espero que essa minha nova experiência seja muito boa. Mas antes, é claro, não se esqueça de já se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, deixar o like, ativar o sininho. Acompanhar o canal nas outras redes sociais também, seguir o Instagram, que é arroba Estante Cósmica. E mandar a solicitação de amizade lá no Scooby, que é arroba Maiara Miranda. E claro, se você se interessar por qualquer livro que eu falar ou quiser comprar qualquer outra coisa na Amazon, compra por favor usando o meu link, ele tá sempre na descrição. E no comentário fixado e comprando por esse link você ajuda muito o canal sem mudar nada no valor da sua compra. E pra quem pergunta como eu consigo cupom de desconto é através do site Cuponomia. Que é um site que fala pra gente os cupons que estão disponíveis em mais de 2 mil lojas. Ele é muito útil pra gente conseguir pagar mais barato nos nossos livros ou em qualquer outro produto que a gente for comprar. E através desse site também dá pra gente receber cashback, né? Gastar um valor e receber um pouquinho do que a gente gastou de volta. Se vocês quiserem saber mais sobre o site, o link vai estar aqui na descrição. E também tem um vídeo aqui no canal em que eu dou uma explicada em como conseguir livros mais baratos ou de graça. Vou deixar aqui nos cards. Enfim, agora vamos abrir. Tá bem pesadinha essa caixa. Tô fazendo uma musculação aqui. Ó, os livros vêm assim. Num plástico bolha. São 7 livros aqui. Ah, e nesse site se você fizer uma compra de mais de 100 reais o frete fica de graça. Então tinha alguns livros que eu até não tinha tanto interesse assim, mas decidi comprar só pra ficar com o frete grátis. E também tem um cupom de desconto de 10% no site, que é esse aí que vai estar passando aí na tela. Ah, e o primeiro livro da caixinha é a Mais Pura Verdade, do Dung Menhart. Um livro com um protagonista infantil que falam que é muito fofo, que dá uma lição de empatia. Super bem conservado, nem parece que ele é usado. As páginas também limpinhas, como se fosse novo. A diagramação é assim, bem confortável. Nossa, eu gostei bastante desse livro, tá muito novinho mesmo. E foi 13,50. Uma coisa absolutamente fantástica, do Hank Green, que é o irmão do John Green. E esse aqui eu confesso que não lembro sobre o que é. Eu já li a sinopse e achei interessante, mas não lembro mais nada. Eu acho que é um jovem adulto ou um novo adulto. Também muito bem conservado, ó, as páginas limpinhas. A diagramação é assim, atrás, ó, e a lombada. E esse aqui custou 15 reais e 30 centavos. A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafon. Esse aqui, eu também não lembro a sinopse, não lembro sobre o que é. Mas ele é clássico, não é? Não lembro se é clássico, mas muita gente panfleta esse autor. É um livro bem famoso, eu tô curiosa pra ler. A edição dele é assim, ó. E esse aqui já não tá tão novinho, eles têm algumas manchinhas aqui na lombada. Mas fora isso, tá bem conservado por dentro também. A diagramação é assim. E esse daqui foi 13 reais. Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven. Esse aqui tem uma adaptação. E tem também uma outra edição, que é a capa dura, mas essa daqui é a capa comum mesmo. E esse aqui é um livro que eu não tinha tanto interesse. Na verdade, foi o livro que eu comprei só pra bater ali os 100 reais, pra conseguir o frete grátis. Vamos ver se eu gosto. Ele tá bem novinho também, as páginas limpinhas, bem conservado. A diagramação. Esse aqui, se eu não me engano, é um drama com protagonistas adolescentes. Ele tem gatilhos. E ele custou 13,50. Feita de fumaceoso. Esse daqui foi o que eu mais tava querendo aí nessa compra. Eu li aquela duologia Um Estranho Sonhador, da Lainey Taylor, e eu amei. E aí eu tava querendo muito ler essa trilogia dela também. Falam que é muito boa. Mas já tá esgotado, é até um pouquinho raro. Quando você acha pra comprar usado, o pessoal costuma vender por, sei lá, 70 reais. Mas eu paguei nele 16,20. Fiquei bem feliz de ter conseguido por esse preço. Eu não lembro se eu falei do que é, mas é de fantasia. Essa capa aqui é muito feia, né? Mas enfim, o livro também tá bem conservado, ó. As páginas não tem manchinhas. A capa aqui, tudo bem novinho. Por dentro ele é assim. E tava baratinho, aí eu pensei, nossa, o livro deve tá vindo todo zoado, né? Mas não, tá bem novinho. Comprei também Pines, do Blake Crouch, que é o mesmo autor de Matéria Escura e Recursão. Esse livro dele aqui também é ficção... Esse livro dele aqui também é ficção científica, mas não é tão famoso quanto os outros. E ele já tem uma série de TV. Eu já li os primeiros capítulos desse livro, tava no Kingdom Limited. E eu gostei bastante. Eu gosto muito dos livros do Blake Crouch, acho que eu vou gostar bastante desse aqui também. Uma pena que ele veio com esse amassado na capa, acho que dá pra ver aqui, né? Eles avisaram lá que teria um amassado, mas eu não imaginei que fosse tão amassado. Olha. Mas enfim, tudo bem, fora isso tá bem tranquilo também, ó. Sem manchas. A diagramação é assim, achei bem confortável. E esse aqui foi R$13,00. E a última compra nesse recebo foi um livro que eu também tava querendo muito. O Ceifador, do Neil Shusterman. É o primeiro livro de uma trilogia e é de distopia, o pessoal tá falando muito bem. Uma história que eu tô muito afim de ler e também tá muito novinho o livro, ó. Em ótimo estado, nenhuma manchinha nem nada. Por dentro é assim. E esse aqui foi R$16,00. Bom, foi isso, gente. O vídeo de hoje fica por aqui. Esses foram os sete livros que eu comprei. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.